Fala galerinha do meu Brasil, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês, eu tô no banheiro, tô meio agachado aqui que eu não quero mexer a câmera Hoje eu vou ensinar pra vocês como dar 3 nós de gravata simples e fáceis que você pode fazer em menos de 20 segundos Ok? Eu já vi muito vídeo tentando ensinar você a fazer nós de gravata segurando isso aqui Aí dá um nó aqui, aí puxa do meio, dá um nó de gravata, enfim Nunca consegui fazer essas coisas, nunca vou tentar De novo, e eu vou ensinar pra vocês 3 nós muito simples hoje, nesse vídeo Então vamos lá pro primeiro nó Primeira coisa que você quer fazer pra dar um nó de gravata bonito Esteja usando a tua camisa Não dê um nó de gravata antes de você colocar a tua camisa Por favor, não faça isso Você não vai conseguir medir, você não vai conseguir ver que tipo de colarinho você tá usando Porque colarinho tem vários tipos de colarinhos diferentes Tem uns que são mais abertos, uns que são mais fechados E cada nó de gravata depende do colarinho que você tá usando, tá? Então por favor, coloquem a camisa antes de dar o nó na gravata Por favor, façam isso Segunda coisa, antes de começar a fazer esses nós Quando você fizer um nó, depois que você usar a gravata, desfaça o nó da gravata, tá bom? Deixar o nó feito na gravata danifica muito a gravata Deixa a gravata toda ruim, feia, se você um dia desfizer esse nó Então por favor, depois que usar a gravata, desfaça o nó Depois de voltar do culto, voltar da missa, voltar da igreja, voltar do velório Voltar da apresentação do TCC, não importa Se você usar uma gravata, por favor, desfaça o nó Porque senão vai danificar muito O primeiro nó que eu vou dar aqui, que eu vou ensinar É o nó mais simples que tem A medida da tua gravata até o teu cinto depende da tua altura Eu vou fazer aqui sem medir, tá bom? Então a primeira coisa, você vai pegar o lado que é maior Que é a ponta da gravata, que vai ficar, né? Gravata Você vai colocar na frente do menor, tá? Coloca na frente, aqui Pra fazer isso aqui, isso aqui é simples Todo mundo sabe fazer isso Agora vem a parte difícil, hein galera? Agora vem a parte difícil Vai passar essa parte da frente aqui Pela frente E vai fazer isso Pronto Vai fazer isso, fez Só deu uma volta na gravata aqui Nessa parte de baixo Só deu uma volta, tá vendo? Uma volta aqui Agora, pra terminar esse nó Você vai passar por trás Pega essa parte grande Passa por trás E passa aqui, ó Passa no meio Dessa volta que você fez Pronto Nó feito Acabou Agora são os ajustes Acabou Nó feito Vai dizer que não é bonito esse nó O nó mais fácil que tem pra fazer É um dos mais bonitos e mais chiques Ok? Vamos pro segundo nó agora Vou desfazer esse nó puxando a parte pequena Acabou? Puxei Ok Segundo nó Começo É a mesma coisa Vai entrelaçar esses dois aqui A parte maior Na frente Ok? A parte menor Que vai ficar atrás da gravata Fica atrás desse entrelaço Agora você vai passar isso aqui A parte maior Por trás E pro mesmo lado Tá? Você passa por trás E pro mesmo lado Então vai ficar assim Ok? Acabou Ó Beleza? Passa por trás aqui Dessa volta E fica do mesmo lado Agora você vai fazer a mesma coisa Você vai passar Por trás aqui E vai fazer a volta Em cima do lacinho pequenininho Pronto Fez a volta aqui Tá bom Tá vendo? Agora você vai fazer A mesma coisa que você fez antes Passa por trás de tudo E daí passa pela volta Aqui no negócio Aí vai ajustando De acordo com o teu ajuste Ajusta mais um pouquinho Acabou Segundo nó Feito Quase igual ao primeiro Um pouco mais robusto Que o primeiro Um pouco maior Que o primeiro Mas é basicamente A mesma técnica Você só vai passar Uma vez por trás Fazer a volta E passar por trás da volta E por dentro Daquela volta que você fez Acabou O segundo nó Tá aqui Beleza? Então vamos pro terceiro nó Agora O terceiro nó É o que geralmente As pessoas fazem Mesma coisa no começo Coloca aqui no meio Assim Beleza? Agora você vai fazer Um pouco de Mesma coisa que o outro Que o segundo nó Vai passar a parte A parte grande A parte da gravata Por trás Aqui Beleza? Passou aqui por trás Agora Em vez de você fazer A volta Que como foi o segundo Fazer a volta aqui Você vai passar ela por trás E vai fazer Você passa essa parte Da frente Por trás Da gravata Aqui Desse nó Agora você pega ela aqui Com essa mão Eu sou canhoto Então eu estou fazendo O lado esquerdo Se você é destro Você vai estar segurando Com essa mão aqui Pegou aqui Não esquece de segurar Essa partezinha pequenininha Pegou Agora você vai fazer A mesma coisa Do outro lado Fazer aqui ó Passar no lado de trás Beleza? Passou Ficou assim Né? Vem aqui Como se fosse um lá Um nó de gravata Só que não feito Agora Coisa mais fácil Você vai esconder Isso aqui Você vai fazer Isso aqui Você vai esconder Né? Esses nós Que você fez Agora Escondeu Agora a mesma coisa Passa Aqui ó Por trás Por trás de tudo E no meio Desse Desse nó Que você fez Dessa volta Aí vai puxando Vai puxando Vai Acertando Uma coisa Você sabe Que o seu nó Tá bom Quando ele tem Isso ó Não pra mim acabar Mas quando ele tem Isso aqui ó Esse negocinho No meio Quer dizer que o nó Tá bom Que foi feito bem É esse A coisinha no meio Que é essa elevaçãozinha Tá? Acabou Fechou aqui Dá uma ajustada Na gola E acabou Está feito o seu nó Seu terceiro nó Então muito fácil Galera Pra fazer esses nós Não precisa De 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 Tutorial Falando pra passar Aqui Passar aqui Aí pega o outro Do outro lado Aqui Faz o nó Não precisa De nada disso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Deem um like Dá seu like favorito Aí no meu vídeo Se inscrevam no canal E É isso aí Espero que vocês Tenham aprendido A fazer o nó De gravata Bem simples E Não se esqueçam De Ouvir Os últimos vídeos Que vão estar Aqui E É isso aí galera Vejo vocês depois Um abraço Tchau